Tudo pronto para a edição de número 34 da Exposipa de 17 a 19 de julho. Para os organizadores, o evento é considerado a maior exposição da indústria e comércio e prestação de serviços de Minas Gerais. A estrutura já começa a ganhar forma. Os estandes recebem os últimos acabamentos para mais de 300 expositores. São empresas parceiras, tanto do Brasil quanto do exterior, que estarão na 34ª edição da Exposipa em Patinga. Os detalhes da programação do evento, que será realizado de 17 a 20 deste mês, foram apresentados à imprensa na manhã desta terça-feira. O espaço realmente não muda muito. A gente tem cerca de 20 mil metros quadrados de área de exposição. A gente acrescentou cerca de 10% em relação a estandes, em relação a expositores. A gente está com foco muito grande na melhoria da qualidade da própria feira. A feira começará às 6 da tarde e reunirá desde pequenas empresas até aquelas de grande atuação no mercado nos mais diversos segmentos. Entre eles, siderurgia, mineração, tecnologia, além de prestação de serviços. O evento ainda contará com a participação de expositores de Portugal e Estados Unidos. A grande maioria são empresas nacionais, mas nós temos duas empresas internacionais participando. Assim como no ano passado, a gente conseguiu trazer 12 empresas internacionais para participar com a gente. Os expositores ainda terão a oportunidade de fazer networking com grandes empresas. Trata-se do encontro de negócios. Ao todo, são 12 empresas demandantes. A cada ano que passa, a gente está incrementando a quantidade de empresas, mudando o ramo de negócio. Por exemplo, esse ano a gente tem uma empresa do setor petroquímico participando com a gente. Além do setor metal mecânico, a siderurgia, a mineração. Então, muito legal. São mais de 2 mil encontros que a gente faz entre os expositores e esses demandantes. E é uma grande oportunidade de geração de novos negócios. A edição deste ano da Exposipa vai contar com uma mega praça de alimentação, além de shows regionais. A entrada é gratuita, porém, para participar da feira, é necessário fazer o credenciamento no site da Exposipa. As crianças vão passando pelos estandes, tem muita coisa curiosa, interessante, muita coisa tecnológica. Então, isso gera curiosidade nas pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E depois que se fecha a visitação, a gente tem um espaço gastronômico muito importante, apoiado pela Agência 1, que a gente traz shows regionais, tem comidas típicas. Então, isso fomenta, tem playground. Então, isso acaba que atrai realmente a família. É um ponto muito importante. Em mais uma edição, o público ainda poderá visitar o espaço Expo Social, que será instalado na área do evento. No ambiente, oito entidades de Patinga irão expor produtos e serviços. A Expo Social realmente é muito importante para o projeto Exposipa. Ela vem com um importante objetivo das instituições participantes poder demonstrar, demonstrar um espaço onde nós teremos mais de 30 mil pessoas, elas poderem demonstrar o que elas fazem para a nossa comunidade. Então, no ano passado, nós tivemos duas empresas participando. Devido ao sucesso, nós ampliamos, fizemos com que elas pudessem fazer as inscrições no site. Nós tivemos várias inscrições e essas oito empresas foram selecionadas e nós temos certeza que estarão apresentando um belo trabalho aqui na Exposipa. Então, vamos lá. Obrigado.